12 de outubro de 2013 Por graça e misericórdia do nosso grande Deus Mais uma vez, o Senhor preparou de nos encontrarmos E poder louvá-lo com nossos instrumentos Nessa maravilhosa oportunidade Ficará para recordação Os 30 hinos que foram acrescentados na nova edição número 5 Foram tocados esses hinos Na simplicidade Com bastante comunhão Caros irmãos Amigos E todos aqueles que um dia Essas melodias Cegarem a vossos ouvidos Nos perdoe os erros Porque ainda Somos sujeitos a eles Deus que abençoe a todos E grandes obras Libertações e milagres Deus faça por intermédio Dessas melodias ricas em virtude e poder Nós somos agradecidos a Deus Por essa oportunidade De estarmos reunidos com nossas famílias Na casa de nosso caro amigo Bom Júnior Na cidade de São Caetano Agradecemos a Deus Agradecemos a Deus por tudo Por essa força Por essa oportunidade Por essa oportunidade Deus nos é sempre louvado Amém Agradecemos a Deus Agradecemos a Deus Agradecemos a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.